Olá galera, com mais um vídeo aqui, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, quinta-feira dia 20. Deixe seu like para fortalecer, aqui você fica atualizado sobre as lives do dia e também os palpites de futebol do dia. Então vamos conferir as principais lives pra esta quinta-feira dia 20. Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Nesta quinta-feira tem a live do podcast, a partir das 18 horas com o convidado Gui Napolitano, galera. A partir das 18 horas na live do podcast, a partir das 18 horas no Instagram, podcast. E a partir das 19 horas tem a super live, a live do Podpá com o convidado Projota. A partir das 19 horas no YouTube, você não pode perder. Claro, vou deixar o link aqui na descrição, galera. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Hoje tem show presencial do fenômeno João Gomes, se a galera quer saber onde vai estar hoje o João Gomes. E hoje tem João Gomes em Clube dos Aliados, Campo Grande, galera. Rio de Janeiro hoje tem aí super show com o João Gomes. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje também. Algumas eventos aí presenciais que rolam aí nesta quinta-feira dia 20. Acha que faltou alguma live? Você pode deixar nos comentários, que é pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.